Opa! Olá! Boa noite! Oi, todo mundo! Gente, vamos lá! Ajuda aqui, ajuda o professor aqui, conta pra mim se tá dando pra ouvir e ver essa pessoa que vos fala, porque na semana passada tivemos problemas técnicos, né? Na residência da pessoa. Então, conta pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir legal assim, entendeu? Se tiver dando pra ouvir mais ou menos, só pra eu ficar feliz, tudo ok? Tá legal o Duval ali também? Ah, até que fim! Que alegria! Que alegria! Mas era pra ter feito toda a Netflix segunda temporada, a Viniflix segunda temporada semana passada, tivemos problemas de conexão, cortou tudo, caiu tudo aqui, foi um regaço. Não tava dando conta nem de fazer videoconferência, não rolava nem a videoconferência, o negócio tava difícil. Então agora o áudio tá alto e claro, beleza? Concursado! Então maravilha, maravilha! Já estamos com 30 pessoas pra começar a live, adoro! Estou adorando esse negócio de vir fazer live no YouTube, que a gente já começa a live cheia de gente. Pessoal, boa noite! Semana passada falamos um pouquinho sobre gravação de aula. Bom, a gente tentou falar, né? Porque a conexão travou 443 vezes. E aí eu acabei gravando a aula sozinho aqui, eu gravei por conta própria e fiz o upload da aula pro canal do YouTube pra vocês não ficarem sem a aula que eu já tinha começado a falar, que era este aqui, o episódio 1, né? Esse que tá aí na tela, Fundamentos e Planejamentos Pedagógicos. Então ele já tá lá, né? Tá lá bonitinho pra vocês, vocês podem ir lá assistir, né? Ele tem outro nome que é o que planejar, né? Pra suas primeiras aulas gravadas. E aí, agora a gente vai vir aqui pro episódio 2 hoje, que é Equipamentos e Preparação pra Aula Gravada. E aí eu vou responder perguntas como essa do Durval ali, ó. Tá usando uma tela? Não tô usando uma tela, Durval. Isso aqui não serve pra mais nada, posso tirar. Obrigado por me lembrar, inclusive. Mas não, não estou usando uma tela, já vou mostrar agora pra vocês. Marcelo, qual é esse aplicativo que deixa a sua tela maior? Maior como? Você fala, Marcelo. Bom, eu tô usando o aplicativo que tá fazendo a transmissão, só que é o XSplit. Mas não, maior não, essa aqui é a minha tela normal do computador, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa questão de equipamentos. E, gente, olha só, a ideia dessa segunda temporada da Viniflix é falar sobre aulas gravadas. Por quê? A primeira temporada eu foquei bastante em aulas ao vivo. A gente tem um vídeo só que eu falei por alto sobre aulas gravadas. E como o foco da primeira foi nas aulas ao vivo, dessa vez eu resolvi fazer uma segunda temporada mais curtinha de quatro episódios bem detalhada sobre aulas gravadas. Eu já tive ano passado, nos meses de julho e agosto do ano passado, eu tive vários cursos que eu vendia ao mesmo tempo. Algumas mentorias, inclusive, sobre treinamento de gravação e edição de vídeo-aulas, como lançasse o primeiro curso gravado. Eu tive a mentoria de professores que queriam lançar um curso gravado, montar tudo, montar o site, montar o curso, escolher financeira, escolher plataforma de aprendizado, LMS, começar a vender. Então, a gente teve tudo isso acontecendo no ano passado e aí a gente vai ter novamente esse ano, muito em breve, uma turma específica para isso, mas assim, a longo prazo, entendeu? De pegar, sentar todo mundo aqui, duas horas e meia aqui no Zoom, mandando ver, pau quebrando para poder fazer o negócio acontecer, tá bom? Hoje, então, a ideia é que a gente possa entender o que você precisa para poder passar durante a quarentena, para que você consiga manter os seus alunos tendo aula, para que você consiga manter as suas atividades chegando aos seus alunos durante o período aqui da quarentena, beleza? Bom, então vamos falar aqui de equipamentos e preparação para gravar a aula. Eu vou jogar aqui o nosso mapa mental na frente. Bom, dia 7 já foi, né? Olha, tem que trocar as datas. Dia 7 já foi, o primeiro episódio era esse aqui, do Como Deve Ser A Aula Gravada. Falamos de Como Deve Ser A Aula Gravada. Se você não viu, aqui no canal da De Prof Pra Prof está lá o vídeo gravado. Só você olhar dois vídeos para trás, é esse daqui, o Como Deve Ser A Aula Gravada. Hoje, que já não é mais oito, hoje que já são treze, nós vamos para o episódio número dois, equipamentos e preparação. Para já deixar um gostinho do que vai vir amanhã e depois, no dia 14, amanhã, nós vamos para o episódio três, que é Como Gravar Aulas Do Zero e A Custo Zero. É tudo zero mesmo, tá? Como Gravar Aulas Do Zero e A Custo Zero. E depois, a gente tem também aqui, na quarta-feira, dia 15, o último episódio, que é o Como Editar As Aulas A Custo Zero. Aqui a gente grava, aqui a gente edita as aulas, tudo isso sem gastar nada, tá? Tudo isso no zero, zero mesmo. Bom, então vamos para cá. Hoje é dia treze, está aqui. Eu vou aumentar um... não, acho que está bom o zoom, né? Dá para enxergar, né, desse tamanho que está aqui, senão eu acho que fica muito perto. Então vamos falar aqui sobre equipamentos e preparação. Já vou abrir a primeira bolinha para falar que, para a gente, antes de começar a gravar, a gente precisa, obviamente, de ter algumas preocupações relacionadas a equipamentos e relacionadas a corpo. Então isso daqui seria super legal ter um checklist, né, onde você vai marcando as opções das coisas que você tem que prestar atenção antes de começar a gravação. Não à toa, né, que eu já tenho esse checklist pronto, já deixei prontinho para vocês, está todo bonitinho lá no site Viniflix. Então se você colocar, ó, de prof para prof.com.br barra Viniflix, você vai encontrar essa página aqui, e aqui tem um botãozinho para entrar no grupo do Telegram e tem um botãozinho para poder baixar o checklist, ok? Está tudo aqui bonitinho para você poder acompanhar as aulas aqui com a gente. Deixa eu voltar isso para cá. Aqui, beleza? Então, equipamentos. Vamos começar um pouquinho sobre equipamentos e depois eu vou para corpo, beleza? E enquanto isso eu vou respondendo perguntas que vocês forem mandando aqui nos comentários. Podem ir mandando que eu vou respondendo junto aqui com o que eu estiver fazendo. Estou vendo o Miguel ali. Boa noite, Vini. Qual é o nome dessa plataforma de mapas mentais que você usa? É a Mindmeister. Mindmeister, Miguel. Eu vou escrever aqui para você. Mindmeister. Essa aqui. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre equipamento. Vamos começar com equipamentos de áudio. Gente, para falar sobre equipamentos. Uma coisa muito importante que eu falo em vários vídeos e eu preciso que você entenda isso, assim, que você assimile essa informação. O áudio é mais importante do que o seu vídeo. Não quer dizer que você vai primar por ter um áudio cristalino e um vídeo cagado. Não é isso que eu quis dizer. Mas se você tiver que em algum momento escolher entre áudio ou vídeo, áudio sempre. O áudio é mais importante do que o vídeo. A gente consegue testar isso muito claramente. Se você for assistir, vamos supor que você vai assistir um videoclipe novo de uma banda que você gosta. Gravaram um videoclipe novo, colocaram lá no YouTube. Aí você vai lá no canal dessa banda, vai lá no vídeo, desse videoclipe novo, você dá o play no vídeo. Se o áudio do vídeo estiver bom, você estiver conseguindo escutar legal, mas o vídeo estiver ruim, estiver meio borrado, estiver meio pixelado e tudo mais, você vai continuar ouvindo até o final, porque você consegue, você quer ouvir aquilo até o final. Agora, se o áudio estiver ruim e o vídeo estiver bom, você vai fechar o vídeo. Fato, você vai fechar o vídeo. Porque o áudio é sempre mais importante do que o vídeo. Lembra disso. Inclusive em aulas ao vivo, eu dessa dica 15 dias atrás, inclusive se numa aula ao vivo, você teve problemas, você ou seu aluno teve problemas com conexão, internet ficou ruim. E não está dando para ouvir muito bem, tenta fechar o vídeo de todo mundo. Fica todo mundo com o vídeo fechado só no áudio, que provavelmente a conexão vai melhorar, pelo menos para o áudio. Você vai conseguir escutar melhor o que a pessoa está falando. O vídeo é o que ocupa a maior parte da banda de internet. Então se você cortar o vídeo e ficar só com o áudio, há mais probabilidade de que você vai conseguir continuar, ou pelo menos até terminar aquela aula ali, só com o áudio. Eu não vou sugerir para que você dê uma aula só de áudio, mas você vai conseguir pelo menos terminar aquela aula que você já tinha começado. Bom, vamos falar então sobre... Primeiro vamos falar sobre o ambiente. Antes de falar sobre equipamentos, você tem que entender um pouco sobre o ambiente em que você está inserido. E a primeira coisa, claro, é que você tenha um ambiente silencioso e sem eco. Gente, eu sei que às vezes não dá, mas faz um esforço. Mas faz um esforço... Faz um duplo esforço, se for o caso. Você precisa de um ambiente silencioso, você precisa de um ambiente sem eco. O máximo possível de silêncio, o mínimo possível de eco. Então se você mora, sei lá, se o lugar onde você vai gravar é de frente para uma janela para pegar a luz natural, sucesso. Se do lado de lá dessa janela tem um cachorro que não para de latir o dia inteiro, sem parar assim loucamente, não serve. Porque não tem Deus que vai tirar o áudio desse cachorro depois de dentro da sua aula. Gente, não tem edição, não tem magia de edição de Noise Reduction que vai tirar o maldito latido do cachorro lá do fundo da sua aula. Agora, entenda o negócio que é importante. Uma coisa é você estar de frente para uma janela que faz muito barulho, muito alto, por muito tempo. E aí isso incomoda. Como, por exemplo, o cachorro latino. Crianças brincando, gritando, chorando. Carros passando na rua. aviões passando. Tem alguns barulhos, alguns sons que não tem como você ignorar. Um cachorro latindo loucamente lá de fora. Um avião passando que treine a casa inteira. Não tem como você ignorar isso. Até porque quem está assistindo o vídeo vai sumir a sua voz ali para poder escutar, para poder ouvir aquele ruído que está passando. Então, é claro que você vai minimizar isso da forma que der. O problema é que se você estiver numa sala fechadinha, numa sala curtinha, pequena, sei lá, vai 3x3, 4x4. Se você estiver na sala curtinha e se você fechar portas e janelas, você pode até fazer o teste aí. Fecha a porta, fecha a janela. Isso do banheiro é muito fácil de ouvir, mas fecha a porta, fecha a janela e fala alto. Se você falar alto, não precisa de gritar não. Só fala um pouco mais alto do que o normal. Você vai ver que a sua voz dá ambiência. Ou seja, ela vai e volta. Ela bate na parede e volta para o centro da sala. Isso é o que a gente chama de ambiência ou eco. Enfim, um dos tipos de ambiência é o eco. E quando a gente está gravando o vídeo, isso é muito chato, porque dependendo do microfone que você está usando e dependendo da intensidade do eco que está voltando, isso vai atrapalhar profundamente, mas profundamente, a pessoa do outro lado a ouvir e a entender o que você está falando. Às vezes, ela vai até conseguir entender, mas gente, vai ser tão chato, mas vai ser tão ruim entender uma voz cheia de ambiência, cheia de eco, que às vezes é melhor nem fazer. É melhor você procurar um outro jeito de diminuir aquela ambiência, de diminuir aquele eco que está dando dentro da sua sala. Exemplos. Qualquer tipo de móvel de madeira ou qualquer tipo de tecido, coisas fofas, tecido, almofadas, travesseiros, cobertas, cortinas, qualquer tipo de tecido sofá, que seja de tecido, tudo isso ajuda a diminuir a ambiência de uma sala, de um espaço fechado que você estiver. Um exemplo muito claro é quando você vai, sei lá, você vai ver um imóvel novo, um apartamento, uma casa nova. Se você entra naquela casa, ela está completamente vazia, não tem nenhum móvel dentro da casa e você conversa lá dentro, o eco é absurdo, ele vai e volta com muita intensidade. É a mesma coisa que acontece se a sua salinha que você está gravando está fechadinha e tem pouca coisa dentro dela, tem poucos móveis, tem pouca madeira, tem pouco tecido. Então, uma das sugestões é colocar coisa dentro da sala, colocar cortina, colocar tecido onde der, sabe, pendurar tecido, pendurar coisas para que você consiga fazer essa, qual é a palavra? Olha, suma, o que é isso? Isso é transmissão de pensamento? Conforto acústico, exatamente isso que eu ia falar. Para que você possa trazer um certo conforto acústico, que é, se você já foi no estúdio, você já deve ter visto aqueles, aqueles colchões, tipo colchões, aqueles, como é o nome? Daquelas espumas pretas, né, que o pessoal costuma colocar nas paredes. Aquilo dali existe exatamente para prevenir o eco, para fazer com que você tenha menos ambiência, menos eco no ambiente em que você está gravando, beleza? Então, use tecidos, espumas, o que der para colocar, coloca aí coisas desde cortinas, quanto mais grossas, melhores, vão te ajudar a diminuir esse tipo de eco, beleza? O Gabriel falou um negócio legal ali, a caixa de ovo resolve, a caixa de ovo resolve, o Gabriel, o Durval falou ali também, a caixa de ovo ela é uma espuma, como é que a gente fala? Espuma caseira, ela funciona, a caixa de ovo realmente funciona, enche de caixa de ovo que funciona. É claro que você não vai pôr a caixa de ovo no lugar que dê para ver no vídeo, porque, por favor, você vai gravar o vídeo e aí de caixa de ovo não vai dar certo, mas é possível sim. Uma outra coisa que o pessoal costuma usar, alguns músicos usam, é chamado de lã de rocha, lã de rocha, rocha tipo pedra mesmo, lã de rocha. A lã de rocha, ela é, obviamente, mais cara do que uma caixa de ovo, mas ela vem num rolo grandão, você pode comprar ela em rolo ou no mercado livre você consegue comprar aquelas espumas já separadas, já recortadas em grandes quadradas ou retângulos e aí você espalha elas pela parede, as espumas ou as lãs de rocha. A lãs de rocha não é muito bonita, mas a espuma ela costuma vir, naquele formato triangular e tal, todo acústico. Então, se tiver com muito eco, pense na possibilidade de colocar algum tipo de tratamento acústico aí no seu ambiente. Beleza? Quando eu falei de silencioso, gente, vamos entender o negócio. O microfone, ele capta som através de proporção de quantidade de volume que está sendo captado lá pela cápsula dele. Então, e é muito importante entender essa noção de proporção de som para você conseguir minimizar ruídos externos e minimizar ambiências e ecos. Então, vamos entender o seguinte, se você está usando uma webcam e aí a sua webcam ela tem um microfone embutido e você quer usar o microfone embutido da webcam. Você quer usar o microfone embutido da webcam ou o microfone embutido do seu laptop. E aí você está aí, vamos pô, eu estou aqui a um metro mais ou menos de distância da minha webcam nesse momento. Aproximadamente um metro aqui da minha webcam nesse momento. Então, a minha voz, a minha boca, a minha voz está sendo projetada em direção à webcam, eu estou falando olhando para ela, mas eu estou a um metro de distância com um volume X aqui que eu estou falando de decibéis que eu estou falando nesse momento. O cachorro lá de fora está muito mais longe do que eu estou da webcam, mas o latido dele chega em decibéis muito mais altos do que os meus. Logo, a altura de som, a altura em decibéis eu estou falando, não de tom alto ou tom baixo, mas a altura em decibéis de som dele do cachorro é mais alta do que a minha. Logo, quando chega na câmera, a câmera vai escutar mais o latido do cachorro do que a minha voz falando aqui na frente dela. Estou vendo que vocês estão comentando e já leio. Vai ouvir muito mais o cachorro do que eu porque chega mais decibéis do ruído do cachorro do que do ruído que eu estou produzindo aqui agora. Então, a ideia é você tentar manter o seu microfone o mais próximo possível da sua boca porque é o lugar que você está colocando o som para fora. Se eu coloco o microfone bem pertinho da minha boca, como por exemplo com headsets, o microfone está bem pertinho aqui e o cachorro está muito mais longe. a minha voz agora está chegando com uma proporção maior do que a proporção do cachorro o que significa que enquanto eu estiver falando se eu estiver produzindo som aqui os decibéis que saem da minha voz são maiores do que os decibéis do cachorro que está lá do outro lado. Então, eu ganho da voz do cachorro é mais ou menos essa ideia eu ganho do ruído do cachorro que está produzindo lá de fora. Coisas que você não tem como ganhar você não tem como ganhar do avião passando você pode pôr o microfone você pode engolir o microfone você não vai ganhar do avião que está passando você não vai ganhar daquela moto com escapamento estourado que passa na rua você não vai ganhar do caminhão do tio que vende pamonha 10 por 1 e sei lá 1 por 10 quanto que custa pamonha hoje em dia já está acabando aquela coisa toda. Então, você não vai conseguir ganhar de certas coisas mesmo assim tente utilizar o mais próximo possível eu coloco o microfone o mais próximo possível da sua boca por isso headsets por isso microfones de lapela eu vou falar de todos eles aqui headset, microfone de lapela ou microfones de mesa beleza? Então, isso daqui vai te ajudar a diminuir os ruídos externos e também o eco a gente tem alguns microfones eu vou falar deles mais pra frente aqueles ali de mesa que são que tem uma certa habilidade de reduzir ruídos externos eles tem um certo abafamento de ruídos externos são microfones um pouco mais caros mas funcionam e também servem pra você poder ter um áudio um pouco mais limpo um pouco mais livre de ruídos deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui eu sempre quis criar um ambiente à prova de som meu sonho é criar um ambiente à prova de som para poder tocar guitarra bem alto se não tiver como colocar um conforto acústico no caso é uma estufa de pintura o que faz para diminuir o eco do ambiente então, RC depende de como é que é o seu ambiente do que você pode colocar em estúdios você vai ver inclusive espumas colocadas no teto até no teto já serve para alguma coisa já é alguma coisa entendeu colocar o carpete no chão se for possível enfim pintura pode ser que vai sujar mas carpete no chão espumas no teto o que der para colocar nas paredes o quanto mais você conseguir colocar de coisa de espuma ou de tecido melhor para reduzir o eco do ambiente meu sonho é ter a qualidade de microfone do vinho preciso da cadeira realmente estou vendendo a cadeira não gostei da cadeira depois a gente conversa sobre o meu problema emocional aqui com a cadeira você está usando qual programa para partilhar sua tela o Ellison perguntou Ellison nesse momento eu estou transmitindo para o YouTube nesse momento eu estou usando um programa chamado XSplit esse daqui de baixo eu vou falar dele amanhã esse aqui XSplit XSplit mas poderia ser o OBS Studio poderia ser o Zoom tem vários programas que fazem isso posso ouvir por isso que quando eu fico em silêncio dá para ouvir a TV meus pais conversando na cozinha que está a 5 metros daqui uma vez uma aluna reclamou e ficou super sem graça é bem isso se você estiver em silêncio aqui na frente vamos supor que você está em aula você deu um exercício para a sua aluna fazer você está com a porta aberta e você do lado de cá está em silêncio se alguém está conversando lá do outro lado ou se a televisão está lá do outro lado a sua aluna vai ouvir porque você está em silêncio e a proporção daquele som é grande o suficiente para chegar aqui e não tem nada para competir com ela e aí dá para ouvir o que a TV está falando lá do outro lado pelo menos o ruído que incomoda bastante quando você está falando ela não ouve nada mas se você parar a proporção de lá é maior do que a sua a espuminha de lapela serve para evitar ruídos externos Cláudio ela então serve mais o percentual de ruído externo que ela que ela reduz é muito baixo mas serve a espuminha de lapela ela serve mais para evitar plosivas do que e para evitar vento do que efetivamente para para evitar ruídos externos plosivas tipo letras P e B para evitar o P P P P P Sabe esse som de P ela serve mais para evitar isso não sei se deu para ouvir porque eu estou usando uma espuma grande aqui no microfone agora mas ela serve mais para isso e para evitar um vento um ventilador uma coisa assim que bata um ventinho para não ficar aquele aquele som chiado do vento batendo já com o microfone já vou falar dos microfones já vou falar o que você acha do programa OBS super funcional às vezes eu uso o OBS o XSplit e o OBS são a mesma coisa é isso mesmo bravo o XSplit sua webcam tem microfone embutido que você está utilizando agora Marcelo tem mas eu não uso eu vou falar aqui agora também eu uso a Logitech C920 a minha webcam adoro a webcam é uma webcam de excelente qualidade mas o áudio dela o microfone dela é ridículo é muito ruim eu odeio o microfone dessa webcam muita gente usa o microfone dela para aula e se você não tiver um grau de comparação tipo outras pessoas falando com microfones melhores ela é até ok mas eu não gosto eu acho o áudio dela muito ruim então eu prefiro qualquer microfone externo que seja qualquer um do que o áudio dessa webcam C920 aqui ok nesse momento ela tem áudio ela tem microfone mas eu não estou usando o microfone dela eu estou usando um separado que eu já vou mostrar sempre que eu paro de falar coloco o microfone no mudo minha aluna conseguia falar até do assunto que estava conversando essa é uma boa ideia inclusive quem costuma fazer reunião comigo e ver que eu quando eu tenho outras pessoas para conversar junto eu sempre coloco o meu microfone no mudo quando eu não estou falando porque ainda que eu tenha um ótimo microfone que tem super habilidade de reduzir ruído externo e tudo mais eu prefiro colocar no mudo para ter certeza que eu não vou atrapalhar ok aplausivas e cúspes é isso mesmo bravo pode falar um pouco tá beleza então deixa eu continuar aqui bom vamos falar do microfone embutido gente para que serve o microfone embutido seja o microfone embutido da webcam ou seja o microfone embutido do seu laptop ele serve para duas coisas primeiro para emergência não tem outro deu pau em tudo fodeu nada está funcionando só tem o webcam embutido então usa não vai ficar sem fazer porque só tem o embutido usa ou então você está no início da carreira online você está começando agora a pensar nas aulas online está pensando agora em começar as suas gravações vai com o microfone embutido você não vai gastar aí 100, 200, 300 reais no microfone se você não sabe nem se você vai continuar fazendo isso daqui um, dois meses entende? então se você não pensa em fazer uma carreira online uma carreira que você precisa de microfones mesmo então inicialmente não se preocupe em comprar microfones eu mesmo comecei as minhas primeiras gravações eu fiz com microfone de celular mesmo depois eu comecei a fazer com lapelazinho que eu vou falar daqui a pouco de camelô de 10 reais depois que eu fui quase 6 anos depois que eu fui comprar o microfone grande que eu uso aqui agora então se você estiver em emergências ou início da carreira online não se preocupe em comprar microfones fique com o embutido que inicialmente ele é suficiente quando eu digo em emergências quarentena é emergência para quem está dando aula para quem está sendo forçado a gravar aulas rapidamente ou dar aulas online quase que do dia para a noite isto é uma emergência não se preocupe em comprar microfone de centenas de reais fique com o embutido se ele estiver funcionando fica com o embutido que está sucesso continuando aqui com o headset eu já vou ler os comentários falando aqui sobre o headset a gente tem muitas opções de headsets muitas 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 opções de headset o headset que eu normalmente sugiro é o Microsoft LiveChat LX3000 o LiveChat LX3000 usei esse microfone por muitos anos eu acho que eu usei esse microfone por uns 7, 8 anos mais ou menos para tudo para dar aula para jogar videogame para ouvir para conversar para fazer ligação para as pessoas usei a LiveChat LX3000 para muito tempo e aí tenho que mostrar um negócio para vocês aqui olha só estamos em quarentena como estamos em quarentena eletrônicos assim como itens de supermercado tiveram aumentos de preço então esse microfone ele custava eu sempre indico esse microfone até novembro ele custava R$730 hoje o mais barato que você encontra é R$210 ainda é um preço bom porque é um microfone de boa qualidade é um microfone Microsoft é um microfone USB tem um controlezinho junto no fio é bem grande tem um controle no fio de mute de ligar e desligar o silencial o microfone então é um bom microfone de boa qualidade de bom som a espuma dele aqui nas orelhas também são confortáveis eu não gosto muito de usar headset ele é um microfone que eu gosto de usar então eu sugiro se você quiser realmente comprar um headset ele ainda está com um valor legal o Microsoft LiveChat LX3000 é um bom microfone basicamente você vai procurar microfones microfones que estão hoje custando acima de R$150 microfones que custam hoje durante a quarentena menos de R$150 são microfones de qualidade bem ruinzinha então eu não procuraria um headset com menos de R$150 vai ser um headset que vai descamar a espuma que vai apertar a orelha que o microfone então enfim eu sugeriria eu sugeriria alguma coisa a partir de R$150 como por exemplo o LX3000 além dele eu gosto muito da marca Logitech eu sou fã mesmo da marca Logitech eu devo ter aqui neste momento ao redor de mim eu devo ter eu acho que cinco ou seis objetos Logitech que eu estou vendo agora nesse momento e tem mais alguns lá na sala eu gosto muito da marca Logitech de praticamente todos os produtos que eles produzem então é uma marca que eu recomendo para coisas eletrônicas Logitech é uma marca que eu sempre confio eu não penso muito antes de comprar inclusive patrocina nós o Logitech bom é só continuar aqui no lapela deixa eu dar uma olhada nos comentários eu comprei o lapela Boia M1 oh boa não coloquei o Boia aqui ele também é um lapela famoso comprei um lapela de R$10 fiquei com a Daiv que peguei um tesouro e picotei meu Deus eu usei muito tempo de 10 minutos ou de R$10 já vou falar da webcam beleza bom vocês estão falando do lapela então já vamos para o lapela bom eu tenho três sugestões na verdade eu tenho quatro sugestões agora contando o Boia é o Boia M1 não é isso? deixa eu ver se é esse aqui Shopping é isso mesmo é o Boia M1 beleza Boia M1 isso Boia Boia M1 pronto deixa eu colocar ele aqui para já aumentar nossas opções então Boia Boia M1 a gente tem aqui então algumas opções para microfones de lapela tá então o lapela bom é aquele que tem um fiozinho que você prende aqui na roupa e ele fica preso bem próximo da sua boca por isso que a gente chama de lapela ele fica bem pertinho aqui e lembra da ideia da proporção ele vai estar bem próximo da minha boca então é provável que ele vai captar mais o meu som do que o som de outros ruídos que estão vindo lá de fora ele não exclui ruídos externos mas pela proporção ele vai captar melhor a minha voz podemos começar com o microfone do camelô que é o de 10 reais que o Henry picotou na tesoura gente usei microfone de camelô para gravar os meus dois três não os meus quatro primeiros cursos eu acho gravados foram todos com o microfone de lapela de camelô que eu paguei 10 reais na época sem brincadeira microfonezinho de lapela de camelô de 10 reais na época não tem nem marca é o de 10 reais na época o mais barato que tinha era esse mesmo que eu usei ele estragou eu fui e comprei outro que custou mais 10 reais aí ele estragou eu fui e comprei outro que custou mais 10 reais pronto gente microfone de camelô é o tipo de coisa que você nem conserta você já compra uns três entendeu já compra uns três quando o primeiro começar a estragar você já vai e joga fora pega o segundo quase que descartável mentira não é tanto assim mas né deu problema joga fora vai lá usa o outro deu problema joga fora usa o outro de novo você vai gastar 10, 15 reais num microfonezinho vagabundo então se você tiver se você não tiver pensando em seguir carreira no online dando aulas online ou gravando vídeo aulas então você não tem motivo pra comprar um microfone de cento e tantos reais não um microfone baratinho de camelô serve pro que você precisa se você quiser comprar um microfone de lapela de marca de uma marca um pouco melhor aí você tem essas três opções aqui que inclusive eu já vi vocês falando ali nos comentários sobre eles então pode usar ali o ATR-3350 da Audio-Técnica o SM-CS3 da Sony e o Buy-M1 da Boia são três marcas famosas para microfones de lapela o Audio-Técnica eu sei que você tem que colocar uma pilha é uma pilha tipo de relógio os outros dois eu não me lembro de cabeça mas se tiver é uma pilhazinha pequenininha que é baratíssimo também então se você quiser comprar um microfone que seja de marca um pouquinho melhor do que esses de camelô qualquer um então dê uma olhada nessas opções da Audio-Técnica da Sony e da Boia uma dica normalmente microfones de lapela são baratos no mercado livre eu comprei várias coisas de áudio eu comprei pelo mercado livre estava mais barato do que na maioria dos outros sites bom microfone de mesa quando a gente fala de microfone de mesa minha questão é procurar um microfone que seja condensador USB o que é um microfone condensador? condensador é o tipo de cápsula que o microfone utiliza para captar o áudio a gente tem vários tipos de cápsula o condensador é um dos tipos de cápsula que a gente vai usar todos os outros microfones eles tem um outro nome que é específico para eles o condensador ele é um microfone mais profissional então ele não capta som de muito longe você tem que falar mais perto dele então não adianta você pegar o microfone condensador e colocar ele a 4 ou 5 metros de distância de você não vai funcionar não vai dar bom não vai dar bom mesmo então procure se você for comprar um microfone condensador e eu só sugiro um microfone condensador se você for realmente seguir carreira se você tiver a intenção de seguir carreira aí sim pegar um condensador a gente tem várias opções como a que eu estou usando que é um microfone da Blue Blue é a marca que foi comprada pela Logitech de novo a gente tem vários microfones Blue a gente tem o Snowball o Snowball Eye a gente tem o Snowball comum e a gente tem o Yeti esse que eu estou usando agora é o Blue Yeti deixa eu frisar essa informação você não precisa de um Blue Yeti Blue Yeti é um microfone profissional para podcasters para gente que trabalha com rádio digital você não tem necessidade de comprar um Blue Yeti por que que eu comprei um Blue Yeti? porque estava sobrando dinheiro? não porque eu queria um microfone que eu tivesse absoluta certeza que ia minimizar ruídos externos e que eu pudesse utilizar para gravação de vídeos e áudios mais profissionais que eu quero fazer mais para frente então eu já estou pensando em algumas coisas que eu vou produzir daqui a algum tempo então eu já resolvi comprar um microfone já bem profissional de cara você não precisa de um Blue Yeti a não ser que você queira produzir podcasts profissionais ali bem pesados se você não entende nem de edição de áudio não faz sentido nenhum comprar um Blue Yeti ok? porque o Blue Yeti é caro pra cacete isso mesmo Harry olha eu xingando no YouTube olha você estragando a minha monetização tá vendo? olha aí que é super grande inclusive que é um absurdo grande então o Snowball Ice ele é bem mais barato se você estiver procurando um condensador da Blue uma outra opção são os condensadores da Behringer especialmente os opa o C1 ou o C1U opa na verdade eu vou fazer diferente aqui pra não pra não confundir eu vou colocar o U aqui e vou colocar o microfone com interface de áudio de cara aí então a Behringer ele tem o C1U que é um microfone condensador também parece aqueles microfones de radialista antigo e USB então você pode ligar direto no seu computador o Behringer especialmente esse modelo C1U você tem que falar bem pertinho dele se você fala de longe ele não capta tem que falar bem pertinho e com a voz bem né com a voz forte com a voz impostada senão ele não ele não vai ouvir o que você está falando logo ele some com ruídos externos tá é C1U existe também o Behringer C1 sem a letra U no final esse aqui é o modelo que não tem USB então pra usá-lo você precisa de comprar também uma interface de áudio que vai conectar o seu microfone Behringer na entrada USB do seu computador tá então por isso que eu não sugiro essa daqui eu sugiro direto um microfone que seja já condensador USB além desse a gente tem o microfone BM800 eu vou colocar na ordem aqui do mais fraco pro melhor aqui a gente tem o BM800 o BM800 é o microfone mais barato no mundo que você vai encontrar que é condensador então você consegue utilizá-lo bem tranquilamente ele é um condensador simples que funciona ok ele não chia ele faz o que ele promete fazer é bem barato ele não é um Yeti mas você não precisa de um Yeti então ele é suficiente pra gravar suas aulas é suficiente pra dar suas aulas ao vivo sucesso trabalhar com o BM800 o BM800 é um modelo não é marca ele é um microfone que teve as especificações vazadas a público gratuitamente então não existe o original o BM800 existe um monte de empresas que produzem o BM800 e nem por isso ele é pirata então é você encontrar uma que esteja no valor mais em conta pra você todos eles são iguais independentemente da empresa então se você for usar o microfone de mesa se você quiser seguir carreira procure um condensador USB vai ser a melhor coisa que você faz nesse momento eu estou usando o Blue Yeti aqui pra vocês ele é grandão alguém sabe esse microfone de lapela wireless é bom? Tavares é mas é caro o microfone de lapela sem fio ele é muito bom inclusive ele é muito bom justamente porque ele é mais caro você vai ver que ele é bem mais caro do que os outros modelos de lapela mas funciona sim funciona muito bem sim áudiotécnica USB esse outro da áudiotécnica eu não conheço vou dar uma olhada eles são esse 2500 o Henry colocou ali o HyperX verdade posso até colocar aqui o HyperX também HyperX é um modelo de microfone condensador USB muito bom vocês vão encontrar várias outras opções também vocês vão encontrar da Razer vão encontrar várias outras é encontrar um que você vai enfim que cabe no seu bolso que entrega o que você precisa não precisa de sofrer não esse 2500 eu não conheço eu vou pesquisar vou dar uma olhada nele depois e B1800 isso B1800 você compra até no AliExpress ou Mercadolilha é bem barato bom falamos de microfone se tiver dúvida sobre áudio coloca aí pra mim que eu já vou respondendo pra vocês enquanto isso nós já passamos um tempinho deixa eu já ir pro vídeo e vamos lá pra falar de vídeo de novo ambiente o que você quer você quer um ambiente claro gente você quer um ambiente claro porque se você estiver no escuro a câmera não dá conta de trabalhar sabe quando você assiste um vídeo escuro e está todo quadradinho todo pixelizado as coisas ficam pixelizadas pixeladas pixelizadas pixelized enfim com pixels porque está escuro e a câmera está trabalhando horrores pra conseguir mostrar a imagem ali que está num breu total pra ela né então você quer sempre um ambiente claro você quer que o ambiente esteja o mais claro possível o tempo todo essa é a ideal tá então pra você ter um ambiente claro você precisa em primeiro lugar ter luz frontal nunca de costas se você tiver a luz vindo de trás de você a luz apontando pra câmera atrás de você você vai ficar só uma silhueta preta aqui que não vai dar pra enxergar nada né então luz sempre de frente pra você e um cenário que seja simples ou um cenário que tenha poucas distrações tá essa é o ideal pra você colocar aulas ah mas no youtube o vinicius usa aqui ó usa uma estante com 443 bonequinha aqui com os fãs com os livros com as corujinhas com um monte de coisa aqui tem até LED piscando no fundo por que que você faz isso eu faço isso porque é um vídeo do youtube observe que quem comprou um curso meu sabe que nos meus cursos eu não tenho essa estante aqui cheia de 9 horas atrás de mim justamente porque eu não quero tirar a sua atenção o vídeo do youtube ele é produzido pra ser esteticamente mais apresentável também além das informações que se passam nele quando você tá falando de aula tente ter um cenário com o mínimo de distrações possível é muito engraçado por exemplo comentários no youtube do tipo eu tenho uma ampulheta aqui tá longe ali mas eu tenho uma ampulheta aqui né e um dia eu fui gravar um vídeo girei a ampulheta e comecei a gravar sentei e comecei a gravar o vídeo a quantidade de comentários de pessoas falando meu deus não consegui entender o que você tava falando porque eu tava preocupado que hora que ia acabar de cair a areia da ampulheta então poucas distrações ok gente parede branca no fundo sucesso sucesso não inventa parede branca branca tá ótimo o que que não pode não pode o fundo ser o corredor da sua casa com um monte de gente que passa saindo do banheiro de toalha por favor um monte de criança correndo pra lá e pra cá um monte de gente passando não aí não dá vídeo de iluminação gente iluminação qualquer coisa que faça luz tá de preferência luz branca então se puder ser uma luminária de mesa tá ótimo essa que eu tenho aqui é uma luminária pequenininha 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 tá ótimo se você tiver se você quiser fazer produções profissionais se você quiser seguir carreira comprar um softbox que são aquelas caixas grandonas de lâmpadas dentro não tem necessidade eu tô até hoje gravando com a minha lâmpadazinha nesse momento eu tô com a minha lâmpadazinha pequenininha que tá uma lâmpada desse tamanzinho ali branca na minha cara e eu observo que se eu chegar pra frente minha testa até brilha do tanto que que tá oleosa não do tanto que tá a luz forte ali e olha que o negócio é pequenininho é branquinha bem pequenininha se você procurar no youtube por balde box você vai encontrar pessoas que pegam um balde e fura colocam a lâmpada passam um fio liga na tomada e funciona eu tenho dois aqui que eu já mostrei algumas vezes também dá certo usar coisas mais baratas coisas que você faz você mesmo em casa né DIY ok então procure iluminação frontal de preferência luz branca tá não vá com luz amarela senão vai ficar parecendo um Simpson do desenho câmera embutida tô vendo algumas tô vendo algumas perguntas ah deixa eu já falar que eu vi umas perguntas legais aqui esse que você usa o microfone Elison esse daqui ele deve tá no Brasil bom antes da quarentena ele tava a partir de 850 no mercado livre qual headset da Logitech você recomenda qualquer um Logitech não tem erro ganhei um ring light com o pedestal que mudou minha vida mas tem que cuidar com a intensidade de luz pra não parecer que tem testa encebada exatamente a luminária pode ser lâmpada branca bem pequena ou pode ser um ring light quem nunca viu o ring light é aquele círculo aquela lâmpada circular né tipo esses modelos aqui todos eles aqui são modelos de ring light né você pode usar um desses daqui também colocar ali atrás da câmera e normalmente eles tem nível de intensidade então você coloca ele mais fraco só o suficiente pra iluminar o seu rosto e não machucar a sua visão tá você coloca papel de seda na frente Adriana não ah Drica oi não não coloca papel de seda porque aqui nesse modelo que eu tenho a lâmpada tá um pouco pra frente do do globo né do da luminária então não ia dar certo colocar o papel de seda ali mas se der pra colocar o papel de seda é ótimo porque ele vai transformar luz direta dura em luz difusa né isso é melhor pra sua iluminação a Logitech é suficiente vejo pessoas que indicam câmera Canon 80D não não quem perguntou a Logitech é mais do que suficiente estou gravando aqui Logitech C920 não tá suficiente pra você gravar uma tela aqui ó sua aula você falando tá ótimo gravar com a Logitech C920 grava até Full HD tá ótimo gravar com a C920 tá a Canon 80D é uma câmera semi-profissional DSLR que se troca lente que faz um monte de coisa não se você não tá acostumado a utilizar câmera profissional ou semi-profissional você não vai dar conta nem de usar uma 80D então não 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 esquece 80D sabe os meus vídeos aqui do canal do YouTube se vocês já assistem procuram os vídeos do canal do YouTube que eu tô na frente dessa estante aqui né que é só a câmera só eu na imagem no quadro é gravar aquele vídeo é gravado com uma Canon T7i T7i é mas é porque eu queria ter uma câmera porque eu trabalho com isso tem 6 anos que eu produzo cursos pra professores eu vivo disso né tô batendo meta agora de novo de receita online então o meu trabalho é esse né se você não tem intenção de trabalhar com carreira com isso e tudo mais não tem a menor necessidade de colocar de comprar uma Canon uma câmera DSLR tá não não pense em DSLR Vini a luz branca não te deixa meio pálido às vezes você acha que aquela lâmpada que mistura branca com amarelo é legal pra deixar mais natural é isso mesmo Henry a gente tava até conversando naquele dia né no Discord se você tiver uma lâmpada que mistura branco com amarelo sucesso se não se você tiver que escolher ou branco ou amarelo escolha o branco porque o amarelo não rola só amarelo sozinho para boa iluminação qual a distância ideal da câmera mostrar todo o tronco ou a altura dos ombros Cláudio eu particularmente gosto desse quadro que você tá vendo aqui agora tá se você for nos vídeos do meu YouTube você vai ver um encadramento bem do jeito que eu gosto que é aproximadamente quatro dedos acima da cabeça corta o frame não sei se vai dar pra mostrar aí porque eu tô um pouco pra baixo aqui agora não, não vai dar então ó quatro dedos aqui quatro dedos acima da cabeça tente não cortar o cabelo eu tô vendo ali que tá cortando agora inclusive né quatro dedos aqui pra cima mostrando o ombro até mais ou menos a região do peito aqui é suficiente ok a luz frontal não te incomoda? foi difícil acostumar? não me incomoda Tiago é claro que você não olha pra ela e isso é uma boa pergunta quando a gente coloca a lâmpada você tem perdão quando você coloca a lâmpada você tem um impulso de querer olhar pra ela mas depois de cinco minutos você esquece que ela tá ali entendeu? então é claro enfim ela tá na minha frente brilhando mas eu não olho pra câmera né pra lâmpada eu olho pra câmera nesse momento eu tô olhando exatamente aqui pra minha C920 então eu não fico olhando pra luz então não me incomoda de novo a menor lâmpada que tiver a pequenininha tá não compra a lâmpada grande senão você vai ficar cego aqui na frente é um rolofote na cara eu tenho o Boia B2M1 acabo usando o headset mesmo porque a maioria dos vídeos tá no computador já usa o headset ótimo concordo Lucy tentei usar minha Canon 7D pra filmar minhas aulas no quadro branco mas a câmera tem limite de tempo pra filmagem sensor esquenta e ela desliga Tavares na verdade não é que o sensor esquenta tem uma jogada eu vou explicar bem rapidamente porque não importa muito aqui agora mas as câmeras DSLR elas não são câmeras filmadoras elas são câmeras fotográficas que por um acaso pra facilitar a sua vida elas também filmam porque elas tem qualidade suficiente para tal mas elas não foram feitas para filmagem elas não são câmeras filmadoras as câmeras filmadoras tem um outro modelo um outro formato de corpo um outro nome e tudo mais e por que então por que tem isso por que a câmera fotográfica que tem capacidade técnica para gravar tem uma limitação de 30 minutos toda câmera fotográfica tem a limitação de 30 minutos isso acontece por questão de taxação onde as câmeras são produzidas em todos os países que as câmeras são produzidas o imposto que se cobra sobre câmera fotográfica é menor do que o imposto que se cobra sobre câmera filmadora e o que de acordo com as leis diferenciam uma câmera fotográfica de uma câmera filmadora é a habilidade de gravar a partir de 30 minutos 31 minutos de vídeo ininterruptos por isso que se você estiver utilizando uma câmera fotográfica deu 30 minutos ela corta e começa outro ela vai criar arquivos picados de 30 minutos se for outro dependendo da câmera ela só corta e para de uma vez dependendo da câmera ela corta e começa a criar um novo arquivo se você gravar duas horas você vai ter quatro arquivos de meia hora cada um isso é uma questão de produção por causa dos impostos confesso que no começo incomodou depois acostumei a luz beleza Logitech tem limite de tempo de gravação não tem Ellison porque a Logitech está ligada no seu computador direto então não vai mudar nada quem grava não é a Logitech ela só captura a imagem quem grava é o seu computador aí você vai olhar se tem limite de gravação o programa que você está usando o OBS o Zoom não vão ter esse limite acho que o Zoom tem de quatro horas mas enfim muitas horas fale sobre a edição Ellison é edição na quarta-feira vou falar sobre a edição vai ser uma live só para a edição a Logitech funciona muito bem mas anda direto no PC não esquenta super pequena exatamente a lâmpada não pode estar ligeiramente inclinada de cima para baixo de cima para baixo então quem perguntou Bravo se você se você colocar a lâmpada exatamente frontal você vai ter o mínimo possível de sombras se a câmera está um pouco para cima deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui no vídeo está com um pouquinho de delay não vai dar para mostrar porque está no mesmo rumo da câmera mas se a câmera fica um pouco mais alta do que onde eu estou você vai começar a ver sombras aqui embaixo do nariz e sombras aqui abaixo do olho então o ideal é que você esteja sempre de frente para que não fique com sombras fala prof em peso fala prof em peso galera do fala prof está sempre aqui coraçãozinhos fala prof ou então coraçãozinhos de Bruno na live pode sim tem que ter um pouco a live ficar gravada fica gravada aqui no canal fica gravada aqui no canal sim beleza continuando então câmera embutida do seu laptop você já deve ter uma câmera embutida e você vai usá-la na mesma situação que você usaria o seu microfone embutido ou seja em emergências em quarentenas em início da carreira online se você não tem pretensão de criar uma carreira a partir disso aí você vai com a câmera embutida se você está dando aula só durante a quarentena e você não vai continuar com isso depois não mexe com comprar as coisas fica com o que tem no seu laptop que está ótimo é suficiente lembra de limpar a lente parece idiota mas lembra de limpar a lente pode ser que está embaçado porque está sujo e isso acontece com muito mais frequência do que você pode imaginar então lembra de passar um paninho ali na lente para deixar ela limpinha e é suficiente a câmera do seu laptop se você for pensar em comprar um webcam C920 melhor webcam que você vai encontrar no mercado tem também a opção da C922 tem também a opção da C920 Pro gente C920 está ótimo procura que tiver mais em conta está ótimo é essa mesmo que você vai comprar Logitech C920 qualquer número que vier na frente é a mais barata que você vai comprar ela é suficiente para você você não precisa de nada além disso não encontrar Logitech Brio que é 4K não precisa da Brio não precisa dessas coisas se você for gravar com celular a maioria dos meus cursos iniciais foram gravados com celular coloquei um tripézinho coloquei o celular ali no adaptador igual está agora aqui atrás não sei se está dando para ver está dando para ver um celular aqui logo ali ele está preso no tripé e está acho que eu consigo até mostrar ele está preso no tripé e tem ali a câmera o adaptadorzinho segurando o celular ali que é o celular que está fazendo a live no Instagram então tem ele ali bonitinho um tripézinho com o seu suporte de celular está ótimo é suficiente para você conseguir gravar uma aula inteira com o seu celular o que você não vai fazer é ficar segurando o celular porque sua mão treme então não coloca o celular num lugar fixo se não tiver um tripé põe um monte de caixa de livro e coloca o celular ali uma gambiarra ali para ficar na posição certa e está ótimo o que você precisa câmera fotográfica sem profissional que foi aquela que eu falei as câmeras DSLR não tem necessidade já falamos sobre ela vou só passar aqui por cima a webcam 922 é muito melhor do que a 920 não Gilson se você colocar no comparativo a diferença é muito ridícula então é a mais barata não preocupa pode pegar a mais barata que está ótimo computador gente computador intermediário se você consegue abrir navegador medusa de abas Word PowerPoint e ouvir música ao mesmo tempo ele serve para gravar sua aula não preciso de mais do que isso está ótimo está ótimo para conseguir fazer sua edição claro são aulas simples você não vai fazer nenhuma animação 3D você não vai programar o Era do Gelo nem o Shrek nem a Frozen 3 no seu laptop então está tudo certo para edições simples funcionam se precisar de um poderzinho que melhora no computador procure um SSD trocar o HD por um SSD é bem útil e se você trabalha dependendo com o que você seleciona talvez você vai gostar de utilizar uma mesa digitalizadora que é aquelas que você pode usar como uma caneta vários aqui do Fala Prof usam inclusive a mesa digitalizadora é aquela caneta que você pode escrever aqui na mão e vai aparecer o risco na sua tela então é uma opção também é uma opção bem viável para quem trabalha por exemplo com exatas que tem que digitar fórmulas mais rapidamente quem trabalha com desenho então são profissionais que vão ter uma necessidade um pouco maior da mesa digitalizadora beleza a gente fala de digitalizadora o Thiago já pula da cadeira olha lá olha lá como é que fica bom e aí falamos de coisas técnicas deixa eu ver se tem alguma pergunta técnica aqui não acho que eu já fui respondendo tudo já fiz vídeo segurando o celular ficou uma porcaria fica uma porcaria não segura só lá consegue rodar os programas de edição tenho dois começa a travar logo que o programa aba só consegui rodar o OBS e o Shotcut então já deu é o que precisa é o que precisa foi a Lidiane já está ótimo amanhã eu vou falar sobre programas de gravação e na quarta-feira eu vou falar sobre programas de edição e vou falar sobre os gratuitos também para poder mostrar para vocês bom sobre o se eu falar sobre processador depende depende não tem como só te falar tipo compra um i5 porque enfim a gente já tem 10 gerações de 5 então é muito é muito como eu posso dizer é muito amplo falar de processador assim então se você consegue fazer coisas básicas com seu computador ele provavelmente já é suficiente sim bom vamos falar sobre corpo gente parece bobagem mas se você vai gravar as aulas faz um alongamento mas faz um alongamento mas faz um alongamento legal alongamento esticado ali bonito em pé não sentado na cadeira igual eu estou agora mas se eu ficar em pé não vai pegar na câmera então estica os braços faz o alongamento no seu punho nos seus dedos você vai ficar muito tempo sentado clicando no mouse faz o alongamento completo do seu corpo tire 15 minutos para fazer um alongamento bem feito alongamento decente milícius não sei fazer alongamento clica no youtube alongamento pronto você vai encontrar 450 mil vídeos faz o alongamento longo de 15 minutos legal porque acredite você não vai sentir dor na primeira semana nem na segunda talvez não na terceira daí pra frente a probabilidade a possibilidade das coisas começarem a doer do jeito que você nunca pensou que ia doer existe existe se você está numa cadeira ruim existe se a cadeira cai com você existe e é sério a cadeira caiu algumas vezes eu estou bem então vamos falar de alongamento primeiro alongamento do corpo geral segundo um alongamento rosto boca língua gente fazer coisa fazer coisa idiota mesmo fazer aquelas coisas que você vem aqui vem aqui estica faz uma massagem na bochecha uma massagem uma massagem que assim tal conversa puxa que assim dá uma liberada aqui do sono que está segurando você está trabalhando dentro de casa não trabalha de pijama inclusive porque dá sono você não entra na vibe do que você tem que fazer na vibe profissional que você tem que fazer alongamentos na boca alongamentos na língua gira a língua para dentro para um lado gira para o outro faz alongamentos vocais leia uns trava-línguas fala rápido conta enfim gente tem tanto tipo de alongamento diferente procura no youtube aquecimento vocal você vai encontrar um monte de opções pega um um lápis assim ó pega um lápis põe na boca e tente falar alguma eu vou ler a frase ali que o Henry colocou ali Tiago Henrique só porque é importável é um vende no Brasil é vivível iluminação de três pontos é indispensável ou não necessariamente põe o lápis atravessado tenta conversar vai sair tudo doido vai sair tudo doido não importa o que importa é que você está fazendo um movimento com a língua é meio como a musculação para a língua isso te deixa com a dicção mais clara quando você vai falar depois então procure fazer um aquecimento vocal e um alongamento de todo o seu aparelho fonador para você conseguir falar com mais clareza sabe aquele medo que a gente tem no começo metade do medo da gravação vai embora quando você está bem aquecido bem alongado pronto bora gravar agora estou falando as pessoas estão ouvindo eu falar e tudo mais passou álcool em gel nesse lápis passei álcool em gel nesse lápis tem aqui do lado mentira foi álcool 70 70 90 70 aquele álcool lá iluminação de 3 pontos é indispensável ou não necessariamente rosa não mesmo neste momento eu tenho duas luzes uma do teto da sala que eu deixei só para o fundo não ficar escuro e uma frontal para mim é o que eu estou usando hoje ou seja uma iluminação de basicamente um ponto só que é só um ponto frontal eu não tenho nada laterais eu não tenho nada traseiro então a iluminação de 3 pontos ela vai sim te dar um aspecto super profissional mas não precisa você não está gravando um vídeo para Globo você não está gravando um filme de Hollywood você não vai apresentar o Jornal Nacional eu costumo brincar do Jornal Nacional você não vai apresentar o Jornal Nacional você não vai ocupar o espaço do Bonner então não preocupa com iluminação profissional gente quando eu fui comprar equipamento meu tripé estava eu tinha comprado um tripé bem vagabundo eu usei por 5 anos começou a ficar as dobras dele não estavam pegando pressão mais enfim não estava ruim estava ruim falei vou comprar um tripé novo procurei nos sites tripé de boa qualidade para gravar vídeos youtube todos os sites me recomendaram a mesma marca de tripé fui olhar o preço do maldito tripé ele custava mais de mil reais eu falei mas o que é isso mil reais um tripé fui encontrar um tripé no mercado livre que não era um tripé de grandes marcas mas era um tripé robusto o suficiente para segurar uma câmera dentro de uma sala fechada que não venta e que é só uma câmera parada que não tem gente passando que chuta o negócio não tem vento derrubando o tripé não tem nada disso acontecendo pronto gastei 200 reais um tripé 250 reais um tripé foi muito melhor do que os mil e tanto que tinham lá então não se cuidado quando a gente procura orientações de profissionais de videogravação se essas pessoas não são acostumadas a fazerem videogravações para a internet ou para o nosso tipo de público eles vão te dar sugestões que são completamente desnecessárias como foi o caso da Canon 80D que o Ed perguntou lá em cima não tem nenhuma necessidade depois que começamos a gravar vídeos mudamos completamente nossa visão sobre ter um canal no Youtube ou postar vídeos profissionais no Instagram não é nada fácil não tira o chapéu Renan eu sei que você me acompanha há bastante tempo você sabe para quem está vendo esse vídeo que não me acompanha há muito tempo depois de acabar a live procurem aqui no canal do Instagram mesmo inclusive imagino que vocês já tenham clicado no inscrever e no sininho e no like depois vão lá em vídeos procuram os primeiros vídeos lá embaixo meus primeiros vídeos eram cagados para ser gentil eram horríveis hoje olhando meus vídeos antigos chega a dar vergonha mas sem eles eu não teria chegado nos vídeos que eu tenho hoje que são de qualidade muito, muito melhor do que eram antes então a ideia de gravar vídeos para mídias sociais ela tem mais a ver com a sua programação e planejamento de o que gravar e de bem rapidamente como que você vai se portar na câmera do que efetivamente de sabe de aplicar todas as dicas de edição e fazer um efeito e colocar não sei o que pinça no programa programação e planejamento do que você vai falar o conteúdo é rei tá mídia social o conteúdo é rei melhor momento vim com lápis alguém tirou print é a hora de vocês tirarem print gente vim com lápis era a hora de ter tirado print marcado de prof para prof no instagram era a hora de postar nos lugares tudo quem ainda está alongando levanta a mão boa Thiago isso aí qual a sua opinião com relação ao enquadramento mais precisamente sobre a regra dos três terços Rosa de novo quatro dedos para cima da câmera fique no centro da tela e manda ver é o que eu estou fazendo aqui nesse momento observe que tem uma câmera no cantinho o restante todo da tela é a informação que eu estou compartilhando se você estiver gravando um vídeo em que você precisa de ficar em um terço da imagem e utilizar os outros dois terços para escrever na tela junto com a edição ou talvez ter uma lousa para escrever na tela para poder mostrar na câmera aí são outros 500 aí sim você vai pensar na regra dos três terços mas normalmente não precisa não preocupa com os três terços não preocupa com algo tão não preocupa com coisa complexa não é importante para nós agora beleza lembra que o três terços serve muito legal para criar uma foto que é toda empoderadora que você está de canto faz aquela aquela cara super sexy com a sua lousa aqui então você está falando e aparece o texto escrito mas não não se importe com isso realmente não se importe com isso especialmente se o pessoal que está gravando não está preocupado em seguir carreira se é mais emergencial quarentena e tudo mais ou se são as primeiras vezes não tenha vergonha é um caminho que se percorre é um caminho que se percorre exatamente gente nos primeiros vídeos você vai morrer de vergonha alheia vou falar disso amanhã na gravação e eu tenho uma dica muito doida inclusive para isso também venham amanhã eu não achava ruim não mas concordo melhorei bastante em meses comparado ao início com certeza como podemos fazer sobre a iluminação com o quadro branco atrás tentei e ficou repletindo a luminária exatamente a minha sugestão a minha primeira sugestão é não utilizar um quadro branco porque provavelmente vai refletir a luz tá então a minha primeira sugestão não use um quadro branco prefiro utilizar a tela igual eu estou fazendo aqui estou falando com vocês tem uma tela que eu venho aqui mexo puxo para lá puxo para cá eu prefiro fazer assim do que ter do que ficar escrevendo aqui e aí fica ruim de ler ou então você fica na frente do vídeo na frente da pessoa fica muito aula presencial a gente está no online você não precisa de ficar escrevendo na tela na lousa então se possível e quase sempre é possível fazer pela tela do computador e compartilhar a tela é muito melhor se não tiver jeito de jeito nenhum e você for obrigatoriamente necessário usar a lousa então a minha sugestão vai ser utilizar iluminações com luz difusa que é o que a Drica colocou lá em cima com papel manteiga um papel de seda na frente põe o papel branco na frente coloca as iluminações mais laterais as suas lâmpadas de forma mais lateral e aí você vai ter uma redução do reflexo de luz que vai bater lá na sua lousa além disso seria legal que você chamasse uma outra pessoa no primeiro vídeo pelo menos para que você fosse mexendo ali as iluminações com papel de seda na frente e a pessoa vai olhando na câmera ali para ver qual deles ficou melhor ali com o mínimo de reflexo possível ok orientação por favor como dar online em tempo real usando celular quadro branco e som não prejudicado usando celular quadro branco e som não prejudicado Ana Cris vai ser a mesma orientação que eu falei ali para o TS tente usar um computador e aí você compartilha a tela porque aí você vai poder escrever na tela pode se você for procurar aqui no canal do YouTube mesmo aqui na De Prof Pra Prof procure os vídeos que eu fiz de duas semanas atrás tem vários vídeos que eu mostro várias atividades como compartilhar como fazer um monte de coisa colaborativa num computador então eu realmente não te sugiro fazer aulas ao vivo usando o celular se você quiser gravar aí tenha alguma 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 lugar alguma coisa para o celular ficar fixo um tripé uma mão de caixa alguma coisa para ele ficar fixo ali olhando para você o som se você for ficar longe do celular você precisa de um microfone externo porque se você ficar falando com o celular que está a 5 metros de distância vai ficar horrível o som então aí microfone de lapela chegando até você é uma das opções ok exatas precisa escrever necessário lousa boa iluminação lateral essa é a solução isso então essa é uma das soluções Marcelo ter a iluminação lateral com luz difusa então um papel que você dá na frente uma segunda opção que inclusive uma professora de desenho está fazendo ela tem que desenhar no papel desenho industrial acho que ela faz ela tem que desenhar no papel mesmo não tem como ela desenhar na lousa então ela usa duas webcams ela tem uma webcam para mostrar o rosto dela e a segunda webcam ela deixa em uma posição de forma que fica vendo a mesa onde ela está escrevendo onde ela está desenhando então ela pode desenhar na mesa e a segunda webcam está mostrando a mão dela desenhando também é possível a terceira opção claro uma mesa digitalizadora dá para usar também lousa de papel contact preto fosco dá também reflete menos mas também reflete então a melhor sugestão seria pôr de ladinho mesmo se não tiver outro jeito é isso mesa digitalizadora jamboard do google tem muitas opções para usar muitos softwares para usar as digitalizadoras boa noite qual o programa que você está usando agora para captar a tela eu estou usando para transmitir a tela não é Gustavo é o xsplit esse daqui é o xsplit xsplit OBS faria Zoom faria já teve problema de direitos autorais de pessoas copiarem as minhas coisas Vitor não não gente entenda que se está na internet não é seguro a partir do dia que o seu celular conectou na internet as coisas já não são mais seguras se você tem qualquer tipo de conexão à internet você não está 100% seguro essa é a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de internet falou internet não tem 100% de segurança esquece isso não existe quando a gente faz upload de coisa a gente produz coisas e pôs a internet não tem nenhuma forma de fazer com que as pessoas não copiem quem quer copiar vai copiar gente Game of Thrones é a série mais pirateada do mundo é uma das mais caras do mundo e é uma das mais pirateadas do mundo não tem como você proibir isso nada é 100% de seguro meus vídeos são monetizados aqui no youtube sim mas afirmo que a minha receita não vem daqui inclusive até hoje eu nunca saquei o dinheiro que está no youtube tem um tanto lá no youtube que vai ficando e vai acumulando e eu estou alargando um dia eu vou sacar tudo de uma vez mas a minha receita não vem daqui porque é muito baixo com o microfone de lapela eu não tenho retorno do áudio da aluna ou eu não estou sabendo usar não com o microfone de lapela eu não tenho retorno do áudio da aluna não mas o microfone você só você vai passar para ah você fala para você ter a aula em tempo real com ela não é gravada então Ana Cris em tempo real que você está falando então aí não vai ser o microfone de lapela vai ser o fone de ouvido que você vai usar fone de ouvido aqui mesmo e o microfone o celular tem que estar bem próximo de você porque o microfone é curto a não ser que você compre um negócio desse aqui extensor P3 se você comprar um cabo extensor P3 tipo esse daqui aí você consegue colocar o celular um pouco mais longe mas aí você também não vai conseguir enxergar a aluna gente evita usar de verdade evita dar aula com o celular a aula no computador você tem mil opções a mais de usar o computador do que o celular no México isso não e olha o primeiro vídeo que eu fiz na na Viniflix primeira edição que lá opa deixa eu ter errado aqui é youtube.com barra de prof para prof na primeira na primeira série de vídeos que eu fiz foram sobre aulas online né então aulas ao vivo online então vem aqui dá uma olhada nessas de capa preta aqui ó eu vou falar bastante sobre isso especialmente nesse aqui ó o básico sobre aulas online ao vivo eu vou falar sobre essas perguntas tem como usar o tablet como mesa digitalizadora se você conectar o tablet você pode utilizá-lo ali sim se não me engano tem uma forma de conectá-lo também é que eu nunca usei tem um amigo que está dando aula pelo celular agora como quebra galho total quebra galho essa é a palavra quebra galho gente tente ao máximo usar um computador duas telas é interessante compensa Gilson só se você trabalhar profissionalmente com computador e precisa de muita produtividade eu estou com duas telas hoje eu fico o dia inteiro no computador então duas telas depois que eu comprei a segunda tela isso faz absoluta diferença na minha vida mas eu trabalho sempre enfim eu estou eu sei nem quantas horas eu passo sentado nesse computador por dia então uma segunda tela para mim realmente é muito útil se não é assopiada não tem necessidade papel manteiga na luminária para que a luz não incida diretamente sobre mim e mesmo assim se ver que a luz está estourando no rosto joga a luminária para a parede depende da distância da parede mas sim isso mesmo se usar microfone de lapela será ainda necessário usar amortecedores de som nas paredes depende da quantidade de eco que tem no seu espaço rosa talvez talvez não sei isso vai variar muito de acordo com o espaço pessoal já está passando do limite deixa eu só terminar essas perguntas que estão até aqui se eu usar microfone não esse já foi em resumo se eu for apenas gravar uma aula para postar no youtube câmera logitech microfone de mesa programa OBS e notebook algumas pessoas dizem que o meu computador normal é melhor que o notebook Ellison com isso que você falou câmera logitech microfone de mesa OBS notebook você já está fazendo vídeo praticamente do nível do meu e eu fiz vários investimentos para isso você consegue fazer com menos do que isso você consegue fazer com a logitech microfone embutido ou lapela desculpa o microfone embutido no notebook ou então lapela e o EBS já é sucesso computador normal é melhor que o notebook depende da configuração tem computadores enfim depende depende da configuração aí o celular toca durante a aula o celular toca durante a aula é o problema mas alguns softwares eles bloqueiam a ligação até que não seria um problema no computador é possível usar o lapela e o fone para ter o retorno dos alunos em tempo real é possível isso foi uma afirmação né T-Mac isso sim é possível o iPad pode ser conectado no Zoom direto pode estou usando suas dicas no meu canal que legal que legal escritas de sinais que legal gostei eu acho que o desktop é melhor sim pois eu sumi a webcam no laptop e tenho perda de quadros e gravação sai meio travada no desktop já sai melhor então depende da configuração do computador depende da configuração se você tiver um computador que é mais forte no notebook do que no desktop ele vai ser melhor não é uma questão de tamanho da peça é questão de tecnologia que está ali dentro qual é o processador de cada um quanto de RAM tem cada um aqueles headphones bluetooth com microfones esportivos possuem boa qualidade para o microfone funcionam daniela veja que eles não estão tão perto assim mas funcionam sim funcionam sim já usei algumas vezes inclusive o ipad pode sim tem que ter o ios aprendi nessa live que a câmera só vai ser útil se as pessoas quiserem gravar vídeos pela rua ambiente a câmera erisson é para o profissional é para aquela pessoa que ela é realmente profissional de vídeo ela sabe exatamente o que ela está fazendo com a câmera ela sabe controlar ISO ela sabe controlar iluminação ela sabe controlar a abertura do shutter sabe ela entende exatamente o que ela pode fazer numa câmera e as várias possibilidades que uma câmera profissional oferece ela entende a diferença das lentes qual lente é melhor para ela usar em determinada situação se essas palavras que eu falei até agora velocidade shutter ISO milímetro de lente se isso não faz sentido para você se você não entende claramente o que eu estou dizendo então não preocupa com isso entendeu porque você vai gastar muito tempo aprendendo a usar a câmera se você já poderia estar produzindo com algo muito mais barato beleza bom pessoal falamos hoje sobre equipamentos e preparação para gravar aulas episódio 2 amanhã terça-feira neste mesmo horário 21 horas continuaremos para falar como gravar eu vou falar da gravação mesmo até agora eu falei da preparação amanhã eu vou falar sobre gravar mesmo o software para gravar mesmo a aula e na quarta-feira sobre como editar as videoaulas a custo zero lembrando que para você pegar o checklist completo e entrar lá no nosso grupo do Telegram você pode digitar de prof para prof ponto com ponto br barra viniflix eu vou colocar aqui nos comentários agora 1, 2, 3 e foi então clica aí de prof para prof .com.br barra viniflix clica aqui no botão azul para entrar no grupo do Telegram no botão verde para entrar e baixar o seu checklist beleza bom é isso por hoje todas as lives ficam gravadas aqui no canal do youtube então vem aqui assista de novo se for o caso se precisar assistir de novo pause tire fotos me marque compartilhe com os amigos isso é muito importante compartilha com a galera clica no inscrever aquela coisa que o youtuber fala é verdade é importante clica no sininho clica no like clica no inscrever compartilha com amigos isso é muito importante beleza essas suas lives até agora foram excelentes muito obrigado por compartilhar conhecimento pô Tavares eu que agradeço eu que agradeço dúvidas do OBS amanhã bravo beleza então é isso pessoal tchau tchau até mais fui assim que eu descobri como é